Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu quero atender uma seguidora muito querida que me pediu que eu fizesse o passo a passo desse vaso. Eu quero atender a seguidora Durce Oliveira, que ela disse o seguinte para mim. Oi amiga, queria aprender a fazer este vaso de telha. Tem como você fazer outro vídeo ensinando como fazer? Então hoje nós vamos fazer esse vaso maravilhoso e também quero deixar a dica do substrato que dá certo nesse tipo de vaso. Gente, não é qualquer substrato que dá certo nesse vaso. Gente, para facilitar furar a telha eu deixo passar de um dia para outro de molho, tá? Na hora de furar fica bem facinho. Após a gente tirar do molho, agora nós vamos fazer todas as marcações aqui, tá? Então aqui você vai marcar desse lado e desse lado. Aí você vai marcar, porque para ficar na mesma posição, tá vendo? Aí você marca aqui e marca aqui. Eu poderia fazer com cimento? Poderia, mas eu quero que fica mais arejado. Então por isso eu prefiro montar com os arames e fazer o trançado embaixo com o arame, porque aqui facilita as raízes sair por aqui, sair por baixo. E se eu fazer com cimento vai ficar um vaso muito abafado. Então eu prefiro fazer assim, tá gente? Aí aqui na parte de baixo, gente, vocês vão fazer vários furinhos, que é para a gente trançar os arames, para fazer o fundo do vaso. Você pode fazer vários furinhos aleatórios. Assim, ó, deixa eu mostrar para vocês verem. Tá vendo esses furinhos aqui que eu fiz, ó? É porque a gente vai trançar embaixo, ó, tem um trançado embaixo. E não esqueçam de fazer o furinho aqui, ó, de pendurar. Daí agora nós vamos fechar a lateral. Você pode passar para fechar por dentro. Agora, gente, é só cruzar, tá? Eu cruzo aqui, ó, nesses buracos que foram feitos aqui. A gente vai cruzar de um lado para o outro, de forma que fica bem bonitinho o acabamento. Ó, nas laterais aqui, como que eu passo o arame, tá? Fica bem fácil, né? Para as raízes das falhanopes saírem para fora, né, gente? Elas têm total liberdade para elas caminharem no vaso e para fora do vaso. Elas gostam bastante desse material que é geladinho, né, gente? O vaso de telha é um dos vasos preferidos. Vou fazer um replante bem rapidinho com vocês aqui, no vaso que já está pronto. Esse aqui eu vou deixar ele, vou pintar com vocês e vou deixar secar, tá? Olha aí, gente, como que fica o fundo todo trançadinho. Aqui não tem perigo do seu substrato cair. Agora nós vamos lá pintar o vaso. Pinta sempre no local, gente, aberto, tá? Ventilado, porque essa tinta, ela é bem forte. Então nós vamos usar essa tinta spray aqui, tá? Deixar qualha bastante o vidro, tá? E vai fazendo de comprido, gente. Vai sempre borrifando de comprido. Eu não pinto lá dentro, tá? É só daqui para cima, ó. Lá dentro eu não pinto. É só aqui, ó. Essa margem aqui, tá? É muito forte essa tinta. Usem máscaras, tá? Vocês deixam secar e dêem uma segunda de mão. Aí fica ótimo, gente. Fica bem bonitinho mesmo. Aí depois eu faço as florzinhas bem rapidinho para vocês verem, tá? Agora para fazer essa decoração aqui das flores, eu uso a tinta PVA, tá, gente? É uma tinta para artesanato. Ó, a tinta PVA. Ela segura bem. Após você fazer esse trabalho, você pode passar o verniz por cima das flores, que fica uma pintura bem resistente. Eu tenho vasos de dois, três anos pintados, gente. Nunca soltou nada. Nunca soltou a tinta, gente. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem um desenho só para vocês verem como eu faço, tá? Eu vou deixar o vídeo acelerado para vocês verem. Os detalhezinhos eu faço com esse aqui, ó. Tá vendo? De bisnaguinha, ó. Agora ele seca rapidinho. Quando ele secar, você já pode passar o verniz, tá, gente? Aí como eu deixei no vídeo anterior, para você que tem medo, pode deixar ele uns 20, 30 dias sem usar. Para você que tem medo, eu não espero tudo isso não, tá, gente? Olha aquela pequenininha que nós colocamos no método de hidratação no Natal, gente. Tá vindo folhinha nova já e tá bifurcando raizinhas. Lembra? No Natal a gente colocou uma bem pequenininha. Então, é essa pequena aqui. Ela só tá acoplada aqui, tá, gente? Porque ela está no método de hidratação. Mas nós vamos usar esse vaso aqui que já tá pronto. Tá muito tempo guardado, tá? Pronto, muito tempo guardado. Ele é mais alto. Ele tem aqui a aba da frente mais alta. O que nós fizemos hoje é esse aqui, ó, tá? Depois também eu vou plantar o Atafalhanópolis. Então, gente, eu quero falar para vocês a respeito do substrato aqui, tá? Gente, vocês usem um substrato que segure um pouquinho mais de umidade. Porque se vocês plantarem com um substrato inerte, muito seco, vocês vão ver as falhanópolis de vocês muito desidratadas. Esse vaso, ele chupa toda a umidade do substrato. Então, se você usa um substrato inerte, o que vai sobrar de umidade para as suas falhanópolis? Você acaba perdendo sua fal por desidratação. Nós vamos tirar essa menina que nós colocamos no método de hidratação. Ela tá cheia de raizinhas novas. Deixa eu encontrar, ó. Hoje nós vamos tirar essa menina do método de hidratação que nós colocamos um dia desse, tá? Vamos plantar nesse vaso de telha e vou falar para vocês o substrato que eu acho que dá muito certo e que tem dado muito certo aqui para mim. Então, esse daqui é o chip de coco que eu estou fazendo caseiro. E também outro plantio que vai dar certo aqui, gente, é o cultivo sanduíche. Para quem não viu o vídeo do cultivo sanduíche, vou deixar aí no primeiro comentário fixado e vou deixar também como fazer o chip de coco. Gente, esses dois substratos vai dar muito certo. Porque o cultivo sanduíche você vai fazer por camadinhas, tá? Olha aqui para vocês verem. É todo vazado, né? E aqui também tem buraquinhos, aqui tem buraquinhos, tá? Então, tem bastante arejamento para as raízes da sua fal. Se você fizer de outra forma, né? Igual eu já tive vontade de fazer, mas eu pensei bem. Gente, vai ficar muito abafado o vaso. Então, vamos colocar só alguns bloquinhos de isopor aqui, somente para segurar melhor esse tipo de coco, tá, gente? Porque o isopor, ele facilita as raízes caminharem entre ele. Então, nós vamos tirar essa princesa daqui, que ela já está bem bonitinha mesmo. As raízes estão bem bonitas. Gente, praticamente eu não vou mexer nessa planta. Vou tirar só algum excesso que tiver aqui, ó. Tá vendo? Essas raízes agora eu já posso tirar, ó. Tá vendo? Essas raízes que estão mortas. Lembra que eu falei para vocês que no replante, sim, vocês poderiam tirar as partes que não prestavam mais e deixar somente o que estava bom. E agora vem outra dúvida bem, bem frequente. Lu, eu devo tirar o plug? O que eu faço? Olha, gente, eu não vou tirar, tá? Eu não vou tirar, porque eu estou vendo que esse caule está muito bem. Não tem nada de errado nesse caule. E eu vou plantar num plantio praticamente seco, num vaso que suga muita umidade da orquídea. Então, eu tenho deixado bastante os plug, gente. Para quem tem acompanhado, tem visto. Ó, para vocês verem a distância que desceu esse plug do caule. Ó, quase um dedo longe do caule. Se eu tirar, nesses primeiros dias, ela corre o risco de desidratar, gente. Então, vamos fazer esse replante bem rapidinho aqui, tá? Para vocês verem como fica muito bonito aqui no vaso de telha. Primeiro você vai medir sua fal e agora você vai contornando em volta aqui com o substrato. Para quem quiser entrar em contato comigo, mostrar a planta, tirar alguma dúvida. Gente, tem todas as minhas redes sociais aí na descrição dos vídeos, tá, gente? Qualquer dúvida, quiser me mostrar algum resultado, fique à vontade, tá? Pode me mandar, quiser entrar em nosso grupo do WhatsApp também, pode ficar à vontade, tá? Eu não fico em tempo integral no grupo, gente. Mas sempre que eu posso, eu estou lá com as meninas, viu? Nunca esqueçam de deixar esse caulezinho totalmente livre aqui, tá? Ó, eu estou tentando deitar ela, né, para ela ficar inclinada. Tem uma seguidora que deixou aí para mim, dizendo o seguinte, Lu, porque você não planta suas falsas inclinadas. Gente, eu planto inclinadas sim, tá? Eu sempre deixo a dica para os iniciantes, planta sua fal deitadinha, né? Para não acumular água na axila. Eu planto sim, gente, que às vezes, quando você está firmando ela, ela própria começa a ficar em pezinha, né? Mas não é porque eu não planto não, tá, gente? Eu planto sempre inclinadinha, viu? Muito obrigada, amiga, pela dica que você deixou aí, tá? Eu vou colocar, gente, com uma adubação, o Osmocote 15912. Ele ajuda bastante nesse processo de replante, porque ele é rico em nitrogênio, ele vai ajudar no processo vegetativo dessa planta aqui agora, tá? Sempre que você replanta, é muito bom você incluir o Osmocote ou o adubo MCL, tá? E o enxofre, gente. São adubações que vão ajudar bastante na hora do replante. Eu estou sem o adubo MCL. Quando eu comprar, eu vou voltar a usar, tá, gente? Vou colocar aqui atrás. Não colocam em cima do caule, tá, gente? Coloca no cantinho do vaso. Vou colocar bem no cantinho. Vou colocar debaixo das folhas, aqui na frente, tá? Ó, onde ficou aqui, ó. Bem encostadinha aqui, tá? Bem na parte da frente. Eu quero mostrar o seguinte aqui, bem rapidinho pra vocês. Eu também faço em garrafa pet esse tipo de trabalho. Olha que bonitinha essa pet pintada. Ó, com liriozinho. Lírio da paz, né? Olha que bonitinho. Eu gosto de fazer pra colocar dentro de casa, gente. Esses arranjinhos eu levo tudo dentro de casa. A Andréa Farias, que viu aqui, deve ter visto. Minha casa parece uma floresta. Só tem planta dentro de casa. Eu espero que eu ajudei você, Durce, Oliveira e mais algumas pessoas que gostariam muito de aprender esse vaso, tá? Eu espero que esse vídeo foi bem importante pra você, te ajudou aí pra você confeccionar seus vasos de telha, que é um vaso que as falhanópolis gostam bastante, gente. Só caprichem no substrato, tá bom? Muito obrigado a você que conseguiu chegar até aqui. Quero te deixar mais esse vídeo aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.